Chuvas no Nordeste, olá amigo, que alegria, hein? Olha aí, sul, sul do Maranhão, tempestade importante, bonita, olha só que maravilha. Início de noite desta quinta-feira, região ali de Balsas, no centro-sul do Maranhão, olha. Mais para o oeste um pouco, aqui está Balsas, mais para o oeste, mais para o lado do Tocantins. Nós temos esta tempestade linda, hein? Vamos transformar em chuva, olha aí. O radar mostrando chuva em Balsas. Olha aí, vamos lá olhar. Às 3h50, 16h, nós tínhamos uma chuva muito intensa ao sul de Balsas. Provavelmente tenha chovido na cidade e o deslocamento de oeste para leste. Oeste para o leste. Vindo do Tocantins, passando pelo Maranhão, em direção ao sul-sudeste do Piauí. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. Oh, que maravilha, hein? Graças a Deus. Olha aí. Então, às 3h20, nós tínhamos chuvas em Balsas, no sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, também no centro-sul. E essas chuvas em deslocamento sempre de oeste para leste. Um bom sinal, chuvas vindas da Amazônia para o nordeste. Neste momento, 17h20, nós temos chuvas na região de Balsas, sul do Maranhão, sudoeste do Piauí. Sudeste do Piauí, nós temos um ponto de chuva. Também temos um ponto de chuvas no centro-sul da Bahia, olha. Chapada e Diamantina, ao sul de Seabra. Algumas chuvas tangenciando o sul da Bahia, o sul do oeste baiano, sul central, próximo a Guanambi. Chuvinha fraca, mais presente e no extremo sul da Bahia. Também temos alguma chuva no litoral de Alagoas. E todo esse movimento com direção de oeste para leste. Isso é muito bom. Lembrando que neste momento, a massa equatorial continental que fica sobre a Amazônia vem se deslocando em direção ao nordeste. O famoso vento do poente. Olha aí. Todo o nordeste recebendo esse vento. Vento predominante, vento de poente, de oeste para leste. Muito bom sinal para chuvas no nordeste. Então, tempestades, como nós já falamos, no sul do Maranhão. Alguma coisa nós tivemos há algum tempo no sudeste do Piauí. Centro-sul ali da Bahia, região da Chapada Diamantina. É isso. Por enquanto. Para hoje, vamos lá. Hoje, quinta-feira. Continuação de hoje, quinta, até amanhã, sexta, dezenove horas. Chuvas pelo sul da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí e Maranhão. Para amanhã, sexta-feira, o dia todo, sexta-feira. Mesmas regiões, sul, centro-sul da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí e do Maranhão. Para o sábado. Para o sábado. Previsão de chuva no sul da Bahia. Também alguma coisa até no nordeste baiano. Centro da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí e Maranhão. E para o domingo. O domingo. Um pouco melhores as chuvas no oeste baiano. Olha, previsão. Sul da Bahia, alguma coisa. Sul do Piauí e Maranhão. Previsão para o domingo. Também, Maranhão aqui pelo centro-oeste. Centro-oeste do Piauí. Segipe, passando no Agreste, se aproximando do Sertão. Litoral de Pernambuco também. Por enquanto é isso. Diariamente nós fazemos vários vídeos. Nos acompanhe, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos. 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 Um forte abraço a todos.